Olá pessoal, hoje vou falar um pouco sobre um grupo de minerais chamado de carbonato. O carbonato é um grupo de minerais formados por sais inorgânicos presentes nas conchas, nos recifes de corais, nas cascas de ovos, nas carapaças de seres marinhos, no calcário, no mármore e inclusive nas paredes da sua casa. Então vamos conhecer um pouco mais sobre os carbonatos e um modo muito simples de identificar esses minerais. O carbonato é um sal formado por composto contendo o íon CO3 na sua composição. Por exemplo, o carbonato de magnésio é formado pelo magnésio junto com o íon CO3 e representado pela fórmula química, Mg2CO3. Assim como o carbonato de cálcio, é da mesma forma representado por CaCO3. A forma mais simples de identificar os minerais desse grupo é com o uso do ácido clorídrico ou muriático, cuja fórmula química é HCl. Vou demonstrar como se faz isso, mas antes vamos estudar como ocorre essa reação química usando uma calcita, cuja fórmula é CaCO3, ou seja, um carbonato CO3 de cálcio, Ca. O ácido clorídrico é facilmente... Deixa eu tampar o nome dele aqui. O ácido clorídrico é facilmente encontrado em lojas de materiais de construção. Então, ele está indicado aqui embaixo, que é HCl. Um litro disso aqui está na faixa de R$10, mas você não precisa utilizar todo esse material aqui para identificar os carbonatos. Basta simplesmente uma gota. Então, um litro desse aqui, para identificação de minerais, apenas uma gota é o suficiente. Isso aqui é muito utilizado para limpeza de pisos. Quando você termina uma obra, por exemplo, você tem manchas do reboco que você usou para construir a sua parede, ela acaba caindo dos pisos e você limpa com isso aqui. Mas nós não vamos limpar pisos. Nós vamos usar o HCl que eu coloquei aqui nesse frasquinho, para que a gente não precise usar todo aquele frasco de um litro. Então, nós temos aqui a nossa calcita e eu vou colocar um pingo de HCl. Então, a gente já observa qual que é a reação. Cada bolinha dessa aqui que vai estourando, é gás carbônico que está escapando nessa reação. Então, a reação do ácido clorídrico com um carbonato vai produzir um cloreto, no caso aqui de cálcio, da calcita, que é CO3, vai produzir um cloreto de cálcio, mais água e mais gás carbônico. O gás carbônico que dá essa sensação de efervescência. Bom, entendido que o ácido clorídrico, ele reagindo com um carbonato que tem o íon CO3, vou limpar aqui a minha amostra para não corroer ela inteira, porque o ácido fica reagindo com a amostra. E é por isso que é usado como um limpa-piso para eliminar o cimento que cai dos seus bucos. Vamos pegar uma outra amostra aqui. Tem uma série de amostras aqui para a gente testar. Isso aqui eu já sei que não vai ferver. É um quartzo com turmarinas. Então, o quartzo com turmarinas, o pingo de ácido clorídrico, não reage. Não tem reação alguma. Vamos pegar um outro material aqui. Vamos pegar isso aqui, que é um fio de espato. Esse fio de espato também não vai dar reação. Eu posso colocar quanto ácido que for necessário aqui, ou encharcar essa amostra de ácido, não vai dar reação alguma. Mas o que a gente quer ver é reação. Então, vamos pegar alguma coisa que tenha carbonato. Vamos pegar... Aqui, um calcário. Isso aqui é um calcário. Calcário é a base para se fazer cimento. Então, vamos pingar o ácido aqui em qualquer lugar e observar que há a reação. A reação química liberando gás carbônico. E é por isso que dá essa efervescência. Então, quando isso acontece, eu já sei que a amostra é do grupo dos carbonatos. Bastante saber se é um carbonato de cálcio, um carbonato de magnésio. A maior parte desses carbonatos que nós encontramos na natureza são de cálcio. Mas, muitas vezes, é necessário uma análise química para saber exatamente se é de cálcio ou se é de magnésio. Em alguns casos, fica fácil a gente saber se é de magnésio, porque é necessário utilizar o ácido clorídrico e esquentar a amostra. Colocar alguma coisa para esquentar a amostra para saber se reage com o calor mais o ácido. E aí, sim, a reação fica mais forte e aí a gente começa a desconfiar que seja carbonato de magnésio. Aqui nós temos uma concha marítima, de um ser marítimo, uma concha. E vamos pingar o ácido nessa concha. Vamos ver se há reação. A gente observa que existe a reação do ácido clorídrico com o carbonato constituído dessa concha. Aqui também, uma outra amostra de um objeto de coral. Então, eu vou pingar um ácido clorídrico aqui. A gente observa a reação que ocorre com o carbonato dessa amostra. aqui eu tenho um testemunho que é uma peça recortada de uma parede. Então, isso daqui é um concreto. É um testemunho de engenharia para avaliação das características desse concreto. Eu vou pingar um ácido aqui nessa amostra que é representada pelas paredes, pelas construções feitas com o cimento. Mais uma vez, a gente observa que existe uma reação. Eu não posso tombar aqui porque senão vai ácido para todo lado aqui no meu escritório. Mas eu acho que deu para notar. Vou pingar aqui também do lado. Para que a gente note a reação as bolinhas estourando liberando o gás carbônico do cimento dessa amostra de uma parede de uma construção. Aqui eu tenho uma outra amostra também é um testemunho só que é um testemunho de sondagem utilizado em pesquisa mineral. Então, foi feita uma sondagem rotativa e eu obtive essa amostra aqui da rocha. Então, isso daqui é uma rocha bandada. A gente vê diversas bandas de materiais escuros e materiais claros. Vamos jogar um ácido aqui para saber se existe carbonato aqui nessa amostra de rocha. Então, eu espalho o meu ácido aqui e observo que em algumas fraturas dessa rocha, em algumas bandas claras dessa rocha, o ácido está reagindo com o material. Então, é um carbonato. Existe carbonato nesta rocha. aqui é uma outra amostra de sondagem onde eu tenho essa faixa mais esverdeada, mais escura aqui é clorita. e eu tenho alguns minerais esbranquiçados aqui. Então, vamos ver como que o ácido reage com isso daqui. Aqui a gente observa, então, é uma reação do ácido nesse material branco. Então, esse material branco é um carbonato, o carbonato de cálcio, a calcita. enquanto na clorita o ácido não reage. E aqui eu tenho um solo de um material desbranquiçado onde eu tenho fragmentos de quartzo envoltos numa massa branca amarelada e nós vamos ver o que é essa massa branca amarelada. Essa massa branca amarelada ela ferve com ácido. Então, é uma massa de carbonato. Ele serve exatamente para isso, para identificar através da reação química do HCl com algum mineral que tenha o íon carbonato a identificar que aquele mineral pertence ao grupo dos carbonatos. Isso vai acontecer com a parede da sua casa, com os mármores, com os calcários, com a calcita, com a aragonita, com clários carbonatos naturais de origem mineral ou até carbonatos orgânicos como nas conchas marítimas, nos corais, na casca de ovo. Se você pegar um ovo e fizer isso, você vai estragar o ovo porque vai acabar desgastando a casca, vai se produzir um furo e aí eu já não recomendo que você coma aquele ovo. Mas ele reage, a casca do ovo reage com o ácido clorídeo liberando o gás carbônico e formando água e mais um cloreto de cálcio. Então o HCl ele reage formando cloretos de cálcio, de magnésio, seja lá do que for, dependendo do material de origem, mais água mais CO2, mais gás carbônico. Bom, era isso. É um vídeo rápido apenas para explicar o uso do ácido clorídrico na identificação de minerais. Até a próxima!